Você tava dormindo, não era? Não, você tem tempo. Tá com cara de sono inchado. Aí aparece um aqui que acabou de acordar. Eu queria estar dormindo ainda. Eu deveria estar estudando, fazendo um trabalho. E tô fazendo o quê? Agora tô gravando, mas antes a gente estava deitada. Eita, meu Deus. A moradora do Poção chegou, Sani, aqui na cozinha. Ah, é a final, né? Ei, ei. Hoje é uma barra e um pouquinho de lixas. A história é de lixas. Vou ficar fora. Gisele, olá, pai. Como assim? Eu tô tirando onda, pô. Você falando aqui. Ah, é, é porque... E deu um delay, eu tava pensando, como assim, se foi a Gisele que venceu. Eu vou ver responder no sério, hein? Que facilícias. Sim, sim, eu não percebi, não. A Hannah Belly, tá mané, ué? Ah, esse time aí, eu sou spank e venceu onda. É, a Queen Kong, coitada. Mas eu queria que fosse a Mollie Poppins, a bichinha sai, viu? Será que as eliminadas vão voltar? A gente viu, pô, 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 pô. E eu nunca ia entrar nas Olimpíadas, mas, para mim, eu sou o que ela falou. Maior de todas. Só mexeu um louco, pelo amor de Deus. Nossa, ela é a Fashion Queen da temporada. Meu Deus, tô no fogado. A gente vê isso, tu chora. Ó, mas ela sabe dublar, ué. Pelo menos alguma coisa, né? É isso que ela precisa para ganhar a coroa. Pronto. Top 3. São por tempo. 50 minutos só, hein? Eles precisam, né? Eles têm noção do absurdo. E pra gente? Pra... Deixa no ó. Meu Deus, olha o trabalho para pagar, ué. Porque é pequena. O que é isso, ué? Me deu uma invejinha. É bom tomar água, né? Fio. Pra se hidratar. Acho que eu vou lá, hein? Quero só cuidar para não ter pedrinhas. Tem um bota ou uma tela? Acho que deu um casmo aí. Meu espírito obsessor. Enquanto está ali. É o quê? Vai saber quando não assistiu o vídeo agora. Olha que vagabundo. É mesmo, amiga. É que ele ganhou o grupo delas, oi? As três, na final. Passado, cabrumpo. Acho que é a primeira vez que acontece, né? Com a Bagas Chips não foi assim não também, aquele grupo? Não, amor, não foi. Ela não estava, né? A Cheryl não estava bichinha na final. O que é? 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 E eu quero ela. Olha que linda. É minha. Cada vez que eu estou aqui, eu acho que é a mesma coisa. É lindo que é uma música. Mas a Spank tem muito carisma, né? Ela é muito carismática. Sim. Compensa nos outros o que falta, né? A Anastasia Bebola aqui, ó. E a cash prize of $50,000. Courtesy of our mates at Samson. Olha, passada. É a primeira vez que a gente vê isso, né? Porque eu não lembro disso não. Patrocinado pela Samson, que arrumou. Passado. Meu Deus. Ah. Olha, um empraco. Eita, Lara Lavinia. Eita, Lara Lavinia. Oh, a Spank com a Iori. Eita! E foi a gay que caiu, hein? Eita, Lara Lavinia. Eita! Confuso. Muito confuso. Sim. Ela foram obrigada, né? Fazer... ... comentários. Pra galera, tá bem óbvio, né? Qualquer coisa pra colocar na edição. Antes de passar pela foto. Eles falaram aí, bora comentando a temporada toda aí, pra doar 50 minutos. Oh, ela está jogando. Olha, a videocininha, que milagre. Needs the charisma of a Kiwi. The uniqueness of an emu. Vai falar o nome delas não? Não, né amiga, ela tá aí com ela. Mas a pergunta resta. Who is she? Yeah. Ah, o nome da música. Who is she? Não saiu não a sua voz. É porque eu falei baixo. De novo isso ali. Meu Deus. É porque, amigo, eu tinha esquecido completamente que era RuPaul. que falava. Minha música. Who is she? Oh, meu Deus. Pronto, já que agora a gente já sabe o que é. Pronto. É o Electra-Fuckin-Shock! Sezen 1, Top 4, Top 5, Top 6 Os pênaltos do Bellicose tão grandes, minha amiga Você consegue parar? Sem me matar Meu Deus Tá foda, é um foda Foda? Não, ela pegou os piores vestidos Ela tá parecendo o Homem de Lava da Dolores Podre, que cabrão que é isso? Amiga, é o que a temporada pede, né? Meu Deus, ela vai gastar com isso Ei, é muito triste Isso era pra mostrar o desfile dos convidados, né? E da Michelle Queria ver os looks dela também Igual na Tailândia que mostra Eles só postam uma foto e acabou Tá baixando o celular, né, Sony? Não, baixando esse negocinho aqui Vamos lá Eita Vamos em Pank Os loucos fodres Ô, Tris, mas tão feia Ah, a Queen Kong depois dos gostos pra cima Sempre belíssima, né? Gostei não da Hanaconda A Spank tá bonita Sim, eu ia falar isso Como é que pode? A única que tá bonitinha Que pouco aconteceu, hein? Parece que a Queen Kong tem room, viu? Que música é essa, hein? Ao menos você já roubou, né? Tá arrastando, ó É a mamãe Ai, Motherfucker Spank Santana, cabrão É um pouco É Serve Ó, me arrastou É da festa, viu? Eita Ai, eu amei Ela fez isso Não podia faltar Essa é a marca registrada dela Amigo, não foi um acidente Ela pulou exatamente igual Agora que eu tô percebendo O que ela realmente fez Pensando É um passo dela É, cabrão, como é que não se machuca, hein? Eu ia levantar sem coluna Ixi, a tua boca tá segurando a piruca Tá vendo? Tá caindo É só prender o rabo, acho que tava solto Que merda Que romance merda É o vasinho que tá lá na janela Luz loucas Hoje na rua eu estou usando Essa regra legal Gostei não Gostei não Gostei não também Mas ela tá bonita E aí, a minha mulher E aí, a minha mulher E aí, a minha mulher Eu comecei como uma princesa E aí, a minha mulher Que verdade, que não sou Ai, eu já tô tendo que ser sacado Oh, belíssima, belíssima Muito linda essa roupa Espera aí, amigo, é Agora dá a pintura pra cima É, agora eu gostei desses Desses pavos aí, não é engraçado É falso de chumária, porque ela botou Que? Sim Tô feio mesmo, agora olhando melhor Mas tá bonito assim Dá a cintura pra cima, né? É tirar a roupa assim, é lindo Tem muita comida É só essas vesteiras Ó Tá bonitinha Tá bonitinha, tá bonitinha Tá bonitinha, amigo Os peitão Pongado no peito Vestido Vamos fingir que não viu Não vi nada Mas pelo menos é na cintura, amigo Tá com um pouquinho de cintura Não, mas tá feio esse vestido Viu, Sunny? Mas tá muito feio As joias acabaram na cintura E acabou ali, não sei o que aconteceu Embaixo é só um tule É só pra dar um tchan, menino Azi, azi, azi Oi, oi, oi Oi, oi, oi O pessoal lembra do William Quando ela fala isso Ele respondia Ok, Spanky Jackson Que palavras você tem para o pequeno Blair? Eu sei, certo? O que você diria? O que você diria pro pequeno Sunny? Será que vai ter Baby Pig Triple? Não Panky As três vão dublar É, vai ter Triple Eita Ah Mas a Anaconda vai pular nesse vestido Ah, é Como é? Acho que vai ter música lenta Tomara Sempre é no final, né? Ah, não acredito, não Nessa bacharel Não, não, não Gente, são três queens Pra que fazer isso? Eu odeio quando isso acontece Meu Deus Que ódio Olha lá, dividindo a tela em três Ah, não é música lenta, não A Spank é engraçada, né? Porque a RuPaul gosta de rir Ela tem que fazer a RuPaul rir e ela ganha a coroa Eu tô achando que a Queen Kong vai tirar, viu? Essa roupa Olha lá Tá mais feia do que tava É lógico, né? Precisa pular Bora Spank, ele também Dá salto mortal E tal Uau, 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 uau Um uau, 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 uau Um uau, 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 uau Segurando o cabelo na performance Agora tá segurando o headpiece Que tá caindo também Já ganhou a Spank Já ganhou a Spank Que mulher tá doida, é? Meu Deus, um sorrisinho, amiga Tá pro fogo Ai, segurando Segura, mulher Bora Spank Bora Spank A Spank, ela tá vivendo a fantasia dela Você tá vendo? Sim Tá se sentindo Chega a morte A RuPaul rindo com ela Vai dar coroa, né? Óbvio É, não tem nem espaço na cabeça da Queen Kong Pra colocar uma coroa Nem dá É, não tem nem nada Ouau Isso sim é um ondo É, amigo Vai chamar a QT Minho, eu acho Ó, aí, amigo Senhoras e senhores, por favor, venham de volta à palestra a reina de reina. Meu Deus, roupa de papel alumínio, né? Porra é a cota? Papel alumínio e papel celofone. A diva é o que? Colomista, arrasou. Meu Deus, coisa horrorosa. Horrível. A minha etapa parece um monte de trapo, um monte de lixo. A roupa de mal do turbo da Luísa Afonso. Epa, não, peraí, aquilo lá é lindo, perto disso aí. Drag superstar. Não teve coragem. Uma feia coroando outra feia, hein? É, sim. O vencedor do RuPaul's Drag Race Down Under vai receber a coragem de scepter. a gente nunca mais fez a foto da capa né pensando é sempre coisas aleatórias é melhor vamos dar uma risadona quando a spank levar a coroa se ela coroa a outra vai ficar ponto vai não vai não vai não é da spank não tem nem como ela é mais bonita e a que dublou melhor mais bonita do que a que encontra é bem que jackson a spanky jackson é tudo o mundo que ela ganhou mesmo é amigo olha a baixaria que está olhando meu deus é uma palhaçada foi uma palhaçada do início ao fim como é que pode uma coisa até assim será que as outras vencedoras leram isso a sério acho que não tipo assim não é possível agora amigo o vestido de oi de vovó da igreja não tá bonito é vestido bem bem não tem é vestido de velha de casamento é isso aí e seu cu o seu senso crítico ele se perde né com as suas feiras o que seu senso crítico se perde com as suas feiras não é um passado que ela ganhou mesmo o que você disse uma feira e as coroa a luta mas que foda hein mas é isso aí eu tô feliz que a spank ganhou eu também tô sinceramente eu não queria que a outra ganhasse não também não eu também queria amigo já foi uma bagaceira desde o início o que é que tem agora que custa dar uma coroa pra ela vamos celebrite agora e até esquecido né tia ai meu Deus tia 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 E aí